Boa tarde, estamos iniciando o simpósio temático, a formação do professor e a relevância do estudo das questões textuais, enunciativas e discursivas. Essa coordenação é feita com a professora Maria das Graças Soares Rodrigues, o professor Alessandro Teixeira Gomes, sejam bem-vindos e eu passo a palavra para a professora Graça. Boa tarde a todos, desejamos as boas-vindas a todos os colegas, os que estão aqui no estúdio, que vão apresentar seus trabalhos e aqueles que estão nos acompanhando no YouTube. Então, nossos agradecimentos, cada um de nós tem 20 minutos para apresentação, e eu e Maria Inês, porque Alex teve um imprevisto, não pode estar aqui, estaremos fazendo esse controle e a gente vai seguir a ordem que está prevista na programação, tá certo? Então, a primeira apresentação, tenho a impressão que é a do Madson, não é isso, Madson? Isso, é Madson Bruno Soares Estevam e ele pode começar imediatamente. Boa tarde, bem-vindo e obrigada por participar do nosso simpósio. Boa tarde, professora Maria Inês, boa tarde, professora Graça e hoje é mais. É um grande prazer estar com vocês nesse simpósio. E eu vou apresentar meu trabalho, que se intitula Dispositivos Enunciativos em Também Olha a Roupa Dela, artigo de opinião finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa. Eu sou Madson Bruno Soares Estevam, doutor em estudos de linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e fui orientado, durante todo o percurso formativo, por minha querida orientadora, professora Maria das Graças Soares Rodrigues, também da UFRN. O plano de apresentação vai seguir a seguinte ordem. Nós temos a temática tratada, a questão, o objetivo do trabalho, a fundamentação teórica, metodologia, análise dos dados, considerações finais e as referências. Em relação à temática tratada, neste trabalho nós analisamos um artigo de opinião finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa e Escrevendo o Futuro, em sua edição de 2016, que foi a edição estudada por nós durante todo o doutorado. E essa redação, o tema central da Olimpíada de Língua Portuguesa é o lugar onde vivo. E essa redação vai falar sobre a cultura de estupro no Brasil. Então, apontando, mostrando os encaminhamentos acerca dessa temática, né? E relacionando isso ao âmbito local da participante. A autora do texto foi Ana Carolina Alves Amorim, um estudante do ensino médio. E a orientadora foi a professora Maísara Reane Jesus Oliveira. A escola é o SED 03 de Brasilândia, Brasília, Distrito Federal. O texto escolhido para análise foi esse. Escolhemos também esse texto, nós comentamos mais à frente, mas pela relevância, por ter um conteúdo aí bem atual e pelos tópicos de argumentação desse texto. A questão norteadora do trabalho foi como são explicitados o ponto de vista, a responsabilidade denunciativa e os conectores argumentativos em Também Olha a Roupa Dela, artigo de opinião vencedor da Olimpíada de Língua Portuguesa, em sua edição de 2016. O objetivo do trabalho foi analisar o artigo de opinião intitulado Como Também Olha a Roupa Dela, uma produção textual vencedora da Olimpíada de Língua Portuguesa, edição de 2016, no que concerne ao ponto de vista à responsabilidade denunciativa e aos conectores argumentativos. Sendo essas questões denunciativas extremamente relevantes para o nosso simpósio, que fala sobre a formação de professores dentro desse contexto de análise do texto, do discurso e da argumentação. Em relação à fundamentação teórica, nosso trabalho se vincula à vertente da linguística de texto denominada como análise textual dos discursos, proposta por Adam, em 2008, e o trabalho também vessa, assim como a própria análise textual dos discursos, com teorias enunciativas. A Adam, para definir qual seria o papel da linguística de texto dentro dessa relação com a análise do discurso, diz, postulando, ao mesmo tempo, uma separação e uma complementariedade das tarefas e dos objetos da linguística de texto e da análise do discurso, definimos a linguística textual como um subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas discursivas. é que, para o autor, a linguística de texto é um ponto central dentro das práticas discursivas. Então, ele vincula esses dois campos e afirma, no seu livro de 2011, que essa vinculação ocorre porque o texto é um objeto complexo. Então, para dar conta desse objeto, é necessário aí uma teoria de conjunto. Aqui nós temos o esquema, esquema 1 de Adan 2019, em que ele demonstra as áreas de análise ou níveis ou planos de análise do texto e os níveis ou planos de análise do discurso. Então, nós temos na parte acima os níveis de análise da análise do discurso, ação, objetivo de linguagem, dentro de uma interação social, que é veiculado dentro de uma formação sócio-discursiva. E, abaixo, nós temos as categorias de análise do texto, a textura, a estrutura composicional, a semântica, a enunciação e os atos do discurso. Lembrando que, para dar conta da análise, nós partimos do texto para chegar até os níveis do discurso. Então, sabendo que todo o texto que é enunciado, ele é enunciado dentro de determinadas condições sócio-discursivas que vão condicionar essa produção. Todo texto tem história, todo texto tem ideologia, todo texto está vinculado a essas práticas discursivas. Então, não tem como a gente fazer uma análise de texto sem ter essa relação com o discurso. Em nosso trabalho, nós percebemos a responsabilidade enunciativa, que está aí no nível da enunciação, e a orientação argumentativa do texto, que está aí no N8, atos do discurso e orientação argumentativa. Em relação ao ponto de vista, Rabatel vai dizer que estou denunciado sobre o ponto de vista, estou denunciado que predica informações sobre não importa que objeto de discurso, dando não apenas informações sobre o objeto relativo à sua denotação, mas também sobre a forma como o enunciador observa o objeto, expressando assim um ponto de vista. Então, a gente percebe que o ponto de vista são essas predicações de informação acerca de um objeto de discurso referenciado. Em relação à responsabilidade enunciativa, passeios de outros, como a professora Graça, vão dizer que a responsabilidade enunciativa ou ponto de vista consiste na assunção por determinadas entidades ou instâncias de conteúdo que é enunciado ou na atribuição de alguns enunciados ou pontos de vista a certas instâncias. Então, o enunciador, na produção do seu enunciado, ele pode tanto assumir a responsabilidade enunciativa como mediar, trazendo a essa cena enunciativa enunciadores segundos. Então, a responsabilidade enunciativa, o enunciador, o locutor enunciador primeiro pode tanto assumi-la quanto mediar e se dizer. E esses dados aqui de passagem de outros é baseado em Adão. em relação aos conectores argumentativos, Adão vai dizer que eles cumprem uma importante função que é demonstrar, além de outros tópicos, a orientação argumentativa dos textos. E o autor vai dividir os conectores argumentativos em quatro tipos. Os conectores argumentativos marcadores de argumento, como os explicativos por quê, pois, uma vez que, entre outros. os conectores argumentativos marcadores de conclusão, como, portanto, então, em consequência. Os conectores contra-argumentativos marcadores de um argumento forte, como mais, porém, contudo, entretanto. E os conectores contra-argumentativos marcadores de argumentos fracos, como certamente, embora, apesar de que e ainda que. Em relação à metodologia do trabalho, nós partimos para o método dedutivo, porque, para analisar o artigo de opinião selecionado, nós partimos de categorias prévias, já da análise textual dos discursos. Trata-se de uma abordagem de cunho qualitativo, então, não quantificamos, mas analisamos, percebemos as nuances interpretativas. O corpus, essa redação, ela está disponível de forma pública no site da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, sendo uma das redações que foram vencedoras de a edição de 2016, e a justificativa da escolha do gênero do artigo de opinião, que é um gênero muito recorrente, e aqui a gente está no simpósio de formação de professores, de ampliação desse conhecimento, então, acho importante trazê-lo, e desse texto, pela temática mesmo, e pela forma como a participante, ela vai defender seu ponto de vista e vai se mostrar os seus dados em relação à assunção e à mediação da responsabilidade denunciativa. Em relação ainda às categorias de análise da responsabilidade denunciativa, nós analisamos os índices de pessoas com marcadores como a primeira pessoa do singular ou do plural, as diferentes modalidades, como a modalidade objetiva, deve ser, deve ocorrer, ou a modalidade tética de negação e acessão, não só isso, mas também, os dêíticos, as diferentes apresentações da fala, a indicação de quadros mediadores, como segundo, o autor, de acordo com o autor, e as indicações de suporte de percepções e pensamentos relatados, que são as categorias elencadas por Adan, no seu livro de 2011, quando ele fala sobre a análise da responsabilidade denunciativa. Lembrando que ele, segundo o autor, é um rol exemplificativo e não um rol taxativo. Então, outras categorias também podem ser utilizadas para realizar essa análise. E aqui eu trago alguns fragmentos, trouxe um fragmento da introdução do texto, do desenvolvimento e da conclusão. O texto é maravilhoso, mas não tinha como trazer tudo devido ao tempo. E diz assim, não existe apenas a cultura do estupro no Brasil, existe sobretudo a cultura do machismo e o estupro. No que lhe concerne é uma consequência disso. Então, a gente já percebe que nesse período, primeiro período do texto, há a assunção da responsabilidade denunciativa e há o uso da modalidade tética de negação e depois acessão. Não existe somente isso, mas sobretudo a cultura do machismo. Depois a autora vai dizer o que é cultural aqui é o fato de a mulher, na maioria dos casos, levar a culpa por ter sido violentada. Aqui a gente já faz uma ligação com o título, também, olha a roupa dela, que traz essas vozes preconceituosas que circulam na sociedade e dizem que a mulher tem alguma culpa em relação a esse crime, a essa violência. Frases como também olha a roupa dela ou mexia com coisa raiada ela mereceu elucidam a tendência da sociedade de idealizar a mulher. Então, nós percebemos aqui a mediação do dizer trazendo vozes de enunciadores segundos, esses enunciadores segundos como um senso comum dentro da sociedade, que dizem essas falas aí terríveis. tendência da sociedade de idealizar a mulher, seja para transformá-la numa bela, recatada e do lar, imagem veiculada pela revista Veja, a gente percebe esse interdiscurso, seja para sexualizá-la em músicas, como dizem, dei todo amor, tratei como uma flor, mas de um fim era uma trepadeira do cantor MC. Então, a gente percebe esse jogo de vozes, mas aí vem uma resposta autoral da participante da Olimpíada. A postura da mulher como justificativa da violência é a expressão de uma cultura machista que deve ser combatida por meio de resgate pela igualdade de gênero. Então, aqui nós vemos a tese com total a responsabilidade denunciativa e o uso, sobretudo, da modalidade objetiva da língua, deve ser combatida. Então, nós percebemos diferentes modalidades, como a tética de negação e depois a cessão, e também a modalidade objetiva, que é quando o participante dá essa última voz, a presença de enunciadores segundos, com essas vozes aí que estão presentes nesse senso comum e que demonstram preconceito, e a tese em que a autora assume a responsabilidade denunciativa, dizendo que deve ser transformada essa realidade. Do desenvolvimento, eu trouxe esse período. O problema é que o homem é definido como ser humano e a mulher como fêmea. A declaração de Simone de Beauvoir abre nossos olhos para o fato de que, entre aqueles que escreveram sobre a natureza humana, a maioria eram homens. Esses, por suas vezes, estabeleceram a masculinidade como padrão. Então, a gente percebe que ela traz a voz de Simone e vai articular com o seu projeto de texto, fazendo relação com esses dizeres. Estabeleceram a masculinidade como padrão e definiram as mulheres como a diferença de tal padrão. Visão que permanece na sociedade alimenta o machismo e não possibilita, não só possibilita, como naturaliza a violência contra a mulher. Então, nós percebemos aqui a presença de outro enunciador segundo, no caso, Simone, e a gente percebe que a voz de Simone é utilizada como forma de reforço de argumentos. A autora, ela coaduna desse mesmo pensamento e é o que Rabatel chama de movimento de coenunciação. E aqui a gente percebe mesmo com a mediação a assunção da responsabilidade da denunciativa ao final, com palavras como alimenta o machismo e não só possibilita, como naturaliza a violência contra a mulher. Então, a gente percebe esse engajamento pelo dito. Desse modo, nós percebemos os lexemos avaliativos para fazer essa marcação de vozes, a mediação do dizer na gestão dessa voz de enunciador segundo e a defesa de um ponto de vista, o processo de naturalização da violência contra a mulher por causa do machismo. E aqui está a conclusão do texto que a participante vai dizer. Não existe apenas a cultura do estupro, existe principalmente a cultura do machismo e da negação que devemos combater veementemente. Então, percebemos aí essa marcação, né, do devemos como índice de pessoas e a forma como ela argumenta defendendo seu ponto de vista autoral e também utilizando a modalidade objetiva da língua. Lembrando que esse primeiro período lembra bastante o da introdução. E aí ela vai ter as formas, né, por meio de uma postura rígida do judiciário e da mudança da mentalidade social. Após isso, a autora vai detalhar. A primeira será alcançada com a revisão na aplicabilidade das leis. Aí ela ainda vai trazer outros tópicos. Programas com dançarinas seminuas, novelas em que o machismo é escancarado, propagandas que transformam a mulher em produtos devem buscar outros mecanismos de fusão que respeitem a figura da mulher. Então, ela trabalha dentro desse âmbito cultural. E aí traz outros agentes. A família deve buscar o diálogo. E se o diálogo não vigorar, cabe também à escola amparar as vítimas. E por fim, ela termina. Assim, será possível diminuir os índices de casos de estupro em poucos anos estabelecer a igualdade de gênero. Ela até demarca aí com a essencial, um lexema avaliativo. Então, a proposta de intervenção da participante, como agente, ela usa sobretudo a sociedade e dentro dessa sociedade a família e a escola. A ação, combater tanto o machismo como essa negação, essa invisibilidade da mulher e dessa cultura de estupro. O meio de realizar isso, revisão na aplicabilidade das leis e conscientização contra a sexualização da mulher, com isso incluindo também os meios midiáticos. Ela detalha essa ação dizendo que deve-se alterar o modo como a figura feminina é apresentada na mídia, sobretudo. E o efeito, né, a gente vai ter o combate à cultura de estupro e ao machismo, trazendo ainda a igualdade de gêneros. A gente percebe com ênfase nessa conclusão o uso da modalidade objetiva da língua, né, deve ser feito, deve ser realizado, a voz autoral da participante e com isso a defesa da responsabilidade, a defesa de um ponto de vista e a assunção da responsabilidade denunciativa. Em relação aos conectores, eu trouxe só um exemplo aqui, como eles auxiliam, na conclusão a participante vai dizer a família deve sempre buscar o diálogo, já que muitos abusos ocorrem em casa. Então, essa busca é explicada porque muitos abusos ocorrem em casa. Temos aí o já que como marcador de argumento, o se também que a Dan classifica como marcador de argumento e se o diálogo em casa não vigorar, o que pode ser feito? Cabe também a escola para as vítimas. E o assim ao final, assim será possível diminuir os índices de casos de estupro em poucos anos e estabelecer a essencial igualdade de gêneros. A gente tem o assim como marcador de conclusão que marca de certa forma essa assunção da responsabilidade denunciativa, essa orientação argumentativa empreendida pela participante em toda a conjuntura de seu texto. em relação às considerações finais, nós percebemos então que há a presença de outros pontos de vista, mas sobretudo o ponto de vista acertado, que é ancorado em atos de fala, nesse respaldo que a participante utiliza bastante. Nós percebemos também que ela age como articulista conforme é requerido pelo regulamento de participação, a assunção da responsabilidade denunciativa, mas também o uso de quadros mediadores, e por fim, esse trabalho ele contribui para os procedimentos profissionais ligados à formação de professores que analisam questões textuais, discursivas e enunciativas acerca do artigo de opinião. Aqui algumas referências e eu agradeço pela participação. a sua apresentação com tamanha relevância. Imediatamente nós vamos passar e eu convido a professora Ana Lúcia Tinoco Cabral para a sua comunicação. Lembrando que há o período de 20 minutos. Obrigada. Seja bem-vinda. O áudio, professora. Boa tarde a todos. Vou começar de novo. Agradeço às professoras Maria das Graças, Soares Rodrigues e Maria Inês Batista Campos e professor Alexandro Teixeira Gomes por nos acolherem neste simpósio cujas discussões certamente nos permitirão refletir sobre questões textuais, discursivas e enunciativas e sua relevância para o ensino da leitura e da escrita. o plano da minha apresentação. Este é o plano da minha apresentação. Vou fazer uma breve contextualização, apresentar os objetivos, falar um pouco de argumentação, escolha das palavras, sobre os implícitos, fazer um pequeno exercício de análise e breves reflexões voltadas para a formação do professor. O amplo desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação no século XXI com a rápida disseminação dos dispositivos móveis e das redes sociais transformou profundamente as formas de interagir, colocando a produção escrita e por consequência a leitura no centro das interações. Os jovens atuais nativos digitais, entre os quais se incluem estudantes em formação para atuação docente, dominam as práticas interativas que envolvem o uso das tecnologias digitais. Eles atuam de forma ativa na sociedade por meio das redes sociais, o que faz com que as práticas sociais e as produções textuais a elas vinculadas impliquem um saber defender pontos de vista, ou seja, saber argumentar. A argumentação constitui, pois, um saber fundamental para a atuação na sociedade do século XXI. Acrescente-se que o texto escrito ainda é a forma mais frequente de manifestação dos usuários na rede, o que coloca em destaque a produção escrita e a leitura. Bom, a produção textual constitui um arranjo linguístico e semântico que envolve muitas estratégias para a construção dos sentidos desejados pelo produtor mediante um processo de escolhas de palavras que se articulam na composição do todo textual, promovendo conexão e integração entre partes. Então, do ponto de vista do produtor, o texto constitui um processo de escolhas em função de um querer dizer. E do ponto de vista do leitor, o discurso é um todo dotado de sentidos que ele precisa reconstruir para construir os seus próprios sentidos. Vale ressaltar que no dinamismo da velocidade em que as notícias, as interações se dão nas redes, muito do que se diz, do que se escreve é carregado de implícitos, recuperáveis, muitas vezes por outras manifestações que circulam nas próprias, nas redes mesmo. Além disso, os dois pontos de vista, os pontos de vista inerentes à produção textual, contemplando produtor e leitor, ou seja, ressalta a importância, né, esses dois pontos, ressalta a importância da escolha das palavras, né, que se articulam e articulam as partes do texto, construindo todo textual, o que diz respeito à microtextualidade, conforme a Dan 2021 e 2022. Assim, cabe perguntar, como o estudo do nível microtextual pode contribuir numa sociedade digital para a formação, né, para a formação voltada ao ensino da produção textual, também voltar, e esse, por sua vez, voltado para a argumentação considerada como um processo de escolhas linguísticas, né, também. Dito isso, e considerando a pergunta aposta, o objetivo desta minha comunicação é refletir sobre a formação docente para o ensino de língua portuguesa, considerando a importância da produção textual em uma sociedade em que as redes sociais dominam as interações humanas. Especificamente, eu vou refletir um pouco sobre o ensino da argumentação, considerando a importância dos fenômenos ligados à microtextualidade para a construção argumentativa. Além disso, com base no pressuposto de que nenhum texto traz explicitadas todas as informações, eu cuidarei de conteúdos explícitos focalizando um deles, especificamente que eu vou dizer daqui a pouco. Bom, a construção textual, ela se fortalece e se concretiza pelas escolhas linguísticas operadas pelo produtor de texto. O fato é que a argumentação tem a ver com decisões do produtor, as quais envolvem escolhas linguísticas para cumprir um objetivo enunciativo, o querer dizer. E nas redes, não apenas linguísticas, claro. A esse respeito, vale retomar os postulados do Dicro e de Anscompa Dicro, para quem a produção de um enunciado diz respeito ao desejo de produzir um efeito sobre o interlocutor. E é nesse mesmo sentido que a Eurekioni postula haver no uso da linguagem uma troca de propósitos, como uma troca subjetiva na qual os sujeitos assumem posicionamentos sobre os conteúdos que enunciam, marcando seus enunciados de forma subjetiva. Bom, os implícitos, toda vez eu esqueço que é lá, os implícitos constituem um fenômeno pouco explorado do ponto de vista da construção textual, marcada no nível da microtextualidade. trata-se de uns fenômenos que invoca tanto o produtor quanto o leitor e desse ponto de vista eu penso que traz perspectivas importantes para os estudos da construção textual argumentativa, para a escrita e para a leitura. Pensar na conectividade textual propiciada por ligações fundamentadas no implícito remete ao fato de que nenhum texto traz explicitadas todas as informações. Ao contrário, há uma série de informações não ditas para as quais o produtor deixa pistas e cabe ao leitor reconstruí-las ou construí-las. E é por isso que o Felipe e Adan afirmam que todo texto é menos um tecido denso é menos um tecido denso e pleno do que uma renda. Eles usam essa metáfora de que eu gosto bastante. O produtor do texto na verdade conta com a colaboração de seus leitores e segundo Adan ele deve supostamente prever as informações faltantes que o seu leitor será capaz de restabelecer. Deveria, mas nem sempre isso acontece. O restabelecimento inferencial das informações implícitas é um elemento fundamental tanto para a compreensão como para a produção de um texto. Inferir quais são as informações passíveis de serem reconstruídas. e ela é também importante para a função argumentativa. Conhecer as possibilidades de conexão textual propiciadas por ligações fundamentadas no implícito eu penso contribui muito para a leitura mais crítica e atenta das argumentações presentes no texto. Adan propõe formas de não dito que devem ser consideradas na análise textual e certamente na escrita e na leitura as elipses os pressupostos os subentendidos e a intertextualidade. Eu vou observar muito brevemente a intertextualidade até porque acho que vale lembrar que as relações intertextuais com muita frequência elas elas aparecem nas redes sociais né pois o próprio princípio de rede tem a ver com as múltiplas relações que os textos e os documentos em geral que circulam na web mantém né e nos remetem aos outros eles se citam eles é sempre assim eles estão sempre intertextualizando por ali né há pois um diálogo necessário entre os textos né lembrando com o Baxin que o texto só ganha a vida em contato com outro texto bom a antropóloga meu corpus agora antropóloga historiadora Lilian Schwartz também professora da Universidade de São Paulo e da Princeton além de ser curadora do Museu de São Paulo ela tem um perfil no Instagram com 533 mil seguidores no qual noticia e comenta com um olhar crítico fatos mundiais e nacionais de interesse nacional né e ela publicou então o este né e que tem esse texto hoje é dia de Teresa de Benguela viva o retrato que vocês veem nessa pintura foi feito por um pintor no século XIX provavelmente não é dela mas pouco importa a imaginação não pede licença ou passagem o texto que acompanha o retrato de uma mulher negra traz duas informações e duas considerações da Instagramer e escritora ela informa que no dia da publicação do pôster comemorava-se Teresa de Benguela era o dia dela né o retrato que aparece no post foi pintado no século XIX Teresa de Benguela foi uma líder quilombola que viveu e liderou o quilombo do piolho localizado às margens do rio Guaporé na cidade de Vila Bela de Santíssima Trindade atual estado do Mato Grosso né no século XVIII então um conhecimento prévio né ou seja uma relação intertextual que uma pesquisa na Google que foi o que eu fiz né permite inferir junto com Lília é uma terceira informação e provavelmente não é dela né de fato como ela viveu em 1700 ou seja no século XVIII o quadro e o quadro foi pintado no século XIX quem o pintou não a conheceu né além dessas informações o post traz dois comentários da Instagram eu digo comentários porque eles tecem uma avaliação sobre as informações eles argumentam né sobre o essa questão e fazendo ligação entre elas né hoje é dia de Teresa de Benguela viva o retrato que vocês veem nessa pintura foi feito por um pintor provavelmente não é dela mas pouco importa a imaginação dá o pé de passagem bom vamos raciocinar argumentativamente né sobre o enunciado do quadro hoje é dia de Teresa de Benguela remete ao aniversário alguma comoração e argumenta em favor de merece comemoração desconfigurou um pouco quando passou para ir né a presença de viva logo a seguir a essa informação confirma essa argumentação o próximo segmento textual um pouco mais extenso traz outra argumentação provavelmente não é dela mas pouco importa uma pena que desconfigurou aí provavelmente não é dela atenua a magnitude do retrato atribuído a ela e argumenta em favor da invalidação dessa homenagem que o retrato pode representar Lilian no entanto complementa com um comentário mas pouco importa o comentário busca apresentar um argumento em favor da conclusão de que o retrato pode representar uma homenagem a Teresa de Benguela apontando para a viva anteriormente mencionado e a justificativa que vem depois mas do mas é pouco importa o modificador pouco aí tem uma função de inverter a orientação argumentativa então funcionando como uma negação o comentário remete ao todo do texto que acompanha o retrato então se ao produzir o post Lilian quis prestar uma homenagem a Teresa de Benguela como se ela dissesse não tem importância pouco importa não tem importância a afirmação para alguns seguidores da história a afirmação da historiadora teve valor de negar a importância da própria Teresa de Benguela que pode ser qualquer uma se não importa que se tome o retrato de outra para se dizer que é dela Teresa fica assim desmerecedora da homenagem essa é uma argumentação possível e assim foi lido por vários usuários que manifestaram seu repúdio a publicação de Lilian bom eu não vou explorar aqui os comentários até porque eu tenho mais coisas para dizer sobre isso falando de intertextualidade mas apenas para ilustrar eu vou mostrar alguns deles que nos fazem refletir sobre a importância de cuidar das escolhas linguísticas na composição dos textos que talvez que nos remete a escolha de pouco e aí dizem alguém diz que propotência a senhora não aprende nunca mas isso é o que menos importa a audácia dessa pessoa falar um negócio desse ainda achar que está arrasando não tinha visto essa postagem ela fala uma vez uma vez utiliza sua branquitude para dizer mas sua voz não tem poder sobre nós então elas entenderam assim tem a decência de se retratar que papelão esse post que vergonha o que acontece a exploração de alguns implícitos no post da Lilia nos permite compreender no entanto melhor as intenções da historiadora e avaliar de forma diferente o seu post eu creio ser importante nós explorarmos então como esses implícitos remetiam a fontes externas né intertextualizando primeiro a utilização da pintura para representar a Tereza não foi uma escolha da Lilia uma busca pela web com o nome da Tereza automaticamente nos leva a este quadro como vocês veem aí o quadro aparece como uma busca o post trans também um texto né que provavelmente nem todos leem e que é muito esclarecedor porque desfaz alguns implícitos que estão no enunciado que analisamos obrigada Neste texto ela menciona que a jornalista escritora Eliana Alves Cruz né ela menciona e ela lembra que Eliana também mencionou falou desse quadro que é do século XIX e que Tereza morreu no século viveu no século XVIII esse fato evidencia que o retrato não é dela e foi fato mencionado por Eliana que também faz um post do quadro então essas relações intertextuais podem colocar o leitor do post de Lilian em outro ponto de vista relativamente a argumentação né da autora saber que o quadro tem sido utilizado como representativo de Tereza de Benguele até no valor negativo de pouco importa né que pouco importa pode assim também o diálogo entre os dois posts o dela e a jornalista negra que comenta o equívoco ressaltando o fato de ser uma negra desconhecida no quadro enquanto Tereza de Benguele é muito conhecida e muito reverenciada também coloca no devido lugar o comentário de Lilian né e esclarece para o leitor então na verdade Lilian ela contava com o conhecimento do leitor porque ela faz uma referência e quando a gente lê melhor o todo o post de Lilian e vai buscar as fontes nós chegamos a essa conclusão bom agora vou concluir bom as velozes e múltiplas mudanças da sociedade após a inserção das tecnologias digitais da comunicação em diferentes práticas cotidianas dos cidadãos do século XXI trazem novos desafios para a atuação docente na educação básica que implicam atualizar currículos perspectivas teóricas e práticas relativas à formação do professor de português de língua portuguesa dentre os desafios colocados ao jovem inocente destacamos o perfil dos estudantes que atualmente estão na fase escolar os nativos digitais essa é a geração acostumada a consumir e produzir conteúdo nais para as redes espera-se dela o desenvolvimento de habilidades crítico-reflexivas durante a formação na educação básica postagens e comentários nas redes fazem parte do universo dos estudantes de todos os níveis inclusive daqueles que se preparam para a docência essa prática de produzir esses gêneros do contexto digital já incorporada pelos jovens pode por exemplo portanto ser contemplada na escola e aprofundada pela mediação de professores que precisam estar preparados para essas oportunidades de trabalho no processo de ensino e aprendizagem da produção textual é importante levá-los a refletir criticamente ou mesmo problematizar temas e situações que expressam esses problemas presentes na textura social como post que recebeu críticas de alguns seguidores pela breve análise que eu apresentei ficou claro que a intenção da Instagramer foi homenagear mas alguns usuários interpretaram como uma desqualificação da homenageada a escolha das palavras que possibilitaram essa dupla argumentação levou a essa leitura o desconhecimento das relações intertextuais presentes inclusive na própria rede mas implícitos no post pode ter acentuado a leitura de alguns usuários que se manifestaram de forma agressiva penso que os docentes nas aulas de linguagem portuguesa podem explorar os usos da língua na construção argumentativa por meio do estudo de aspectos discursivos e argumentativos da linguagem do desenvolvimento de estratégias e de conhecimentos sobre os processos de produzir sentidos e atribuir sentidos tais como perceber jogos de palavras reconhecer referências e fazer inferências utilizando os dados do contexto ativar conhecimentos e diversas ordens relacionadas à língua e atentos e aqueles relativos ao mundo em geral inclusive buscando relações intertextuais muito obrigada a todos olha e aqui estão as minhas referências ai eu aparei as minhas referências para vocês tinha só mais um slide mas termino aqui muito obrigada obrigada pela excelente apresentação partilha da pesquisa e agora eu convido a professora Maria das Graças Soares Rodrigues para a apresentação da sua comunicação estamos aguardando a presença da professora Maria das Graças para o slide ela já vai entrar enquanto isso eu agradeço a presença de todos que nos acompanham pelo Youtube e agora professora Maria das Graças depois muito obrigado desculpa eu encontro tecnológica mas a única solução que me responde foi a apresentação via do celular e eu agradeço a que está colaborando o mundo dando os estudos então vamos para a minha querida uma professora amiga que fez controlar o meu mundo então vamos o título do meu trabalho graças é o ponto por favor veja só que está havendo uma certa interrupção na sua transmissão veja a proximidade do celular o som ele não está saindo por inteiro vamos testar eu vou oi me ouve estamos ouvindo graça perfeito não tem o meu é um bom como estrada documentar e atividade de leitura e de leitura mas parece que está falhado o plano da apresentação era pré-revolução eu escuto está realmente o som não está a gente não está conseguindo compreender então vamos sim vamos eu vou apresentar o próximo porque acho que a ideia já está está certo mas não tem o tá bom então você depois Cláudia apresenta que você tem a parceria com ela não é exato Cláudia Olá boa tarde boa tarde muito obrigada e esse texto que você vai apresentar é com parceria com a professora graça então agora são vocês duas que ficam na tela muito obrigado muito obrigado por partilhar a pesquisa e vamos à apresentação obrigada professora Maria Inês cumprimento também a professora Maria das Graças minha orientadora minha parceira não só nesse trabalho mas nos nossos trabalhos de mestrado e no desenvolvimento também da pesquisa de doutorado e dou boa tarde também aos demais participantes desse momento aqui meu amigo Matson e cumprimento a todos agradeço demais o espaço então para hoje nós vamos falar um pouco sobre um trabalho que desenvolvemos com o seguinte título a relevância de questões textuais e discussivas na capacitação de manipuladores de alimentos então nós nós decidimos fazer uma discussão né dentro desse desse contexto tendo em vista professora sim sim oi quer falar não eu não tinha coisa tá bom então nós decidimos tratar um pouco dessa temática né nesse contexto tendo em vista a temática também do simpósio né que envolve a formação de professores e a gente entende que que há uma contribuição aí no processo de ensino aprendizagem há uma contribuição dessas questões textuais e discussivas na capacitação de manipuladores de alimentos feita nessa capacitação feita pelos nutricionistas eu me chamo Cláudia Sinara Costa de Souza Pinheiro sou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estou no processo de doutoramento juntamente com a professora Maria das Graças Soares Rodrigues e a gente vai conversar um pouquinho sobre sobre esse tema hoje aqui eu trago o nosso plano de apresentação eu trago uma breve introdução com o tema o problema de pesquisa né algumas questões de pesquisa e os nossos objetivos falo também um pouco da fundamentação teórica como essa apresentação é muito breve né a fundamentação teórica ela está um pouco mais estendida no artigo a gente traz também alguns pontos da metodologia alguns resultados considerações finais e ao final as nossas referências basicamente as referências utilizadas nesta apresentação né como eu falei aqui é muito curto então a gente tem uma quantidade de referências maior no artigo né no trabalho escrito com relação ao tema eu trago aqui um breve contexto histórico né para situar mais ou menos do que a gente vai conversar aqui então na formação o nutricionista ele adquire competências previstas pelas diretrizes curriculares nacionais né que são destinadas para a formação desse profissional dentro da formação profissional do nutricionista né está aí o desenvolvimento da competência em capacitação de manipuladores de alimentos então a gente entende né que essas diretrizes elas contribuem para a educação permanente Oi? Oi? É Então a gente já tem que ser que essa é só para a formação e a formação do quanto para a formação do do outro e a cláusia por favor atenda uma interferência Orlando você pode localizar Orlando é está como nós como nós vamos entender talvez talvez eu acho que parou é porque a Graça desligou o celular e eu acho que ela então agora vamos continuar eu acho que parou professora para mim não tem é então aqui nesse momento a gente traz alguns assuntos com relação ao tema que a gente vai trabalhar então na formação o profissional nutricionista ele adquire competências previstas pelas diretrizes curriculares nacionais e essas diretrizes elas são destinadas para essa área da nutrição então a formação que o profissional nutricionista recebe a gente entende que ele também num processo ali de ensino aprendizagem numa atitude de docência ele também repassa esse conhecimento principalmente para os manipuladores de alimentos a gente vai ver um pouco mais na frente que uma das competências em que o profissional nutricionista ele é habilitado é justamente nessa capacitação e uma condição na formação dos manipuladores de alimentos é essa capacitação permanente então a educação permanente dos manipuladores de alimentos ela é essencial para garantir a segurança e a prevenção de doenças transmitidas por alimentos e os manipuladores eles devem estar atualizados em relação às práticas de higiene a manipulação e ao armazenamento de alimentos bem como em relação às normas e regulamentos e o que seria qual o conceito de manipuladores de alimentos então de acordo com a RDC de 2004 manipuladores de alimentos é o termo destinado a qualquer pessoa do serviço de alimentação que entre em contato direto ou indireto com o alimento então a gente entende que dentro de uma cadeia produtiva de alimentos todos os colaboradores que entram em contato com os alimentos eles são considerados pela Anvisa manipuladores de alimentos e o que seriam serviços de alimentação que a gente vai falar muito nesse termo durante a apresentação seriam os estabelecimentos onde o alimento ele é manipulado preparado armazenado e ou exposto à venda podendo ou não ser consumido no local nesse contexto existem resoluções da diretoria colegiada que a gente utiliza mais essa essa sigla RDC elas são regulamentadas pela agência nacional de vigilância sanitária a Anvisa com regras e diretrizes para a segurança e a qualidade de produtos e serviços relacionados à saúde segundo a ABNT ISO 22000 de 2006 é a ABNT NBR ficou trocado aí já desculpa a segurança de alimentos está relacionada à presença de perigos veiculados pelos alimentos no momento do consumo pelo consumidor com a introdução de perigos com a introdução de perigos pode ocorrer em qualquer estágio da cadeia produtiva de alimentos é essencial esse controle higiênico sanitário para que o alimento seja seguro em termos contaminantes e aí tem toda essa cadeia produtiva que reúne esforços para que esse alimento seja entregue ao consumidor de forma segura e aí diante disso a gente pensou surgiu a seguinte questão de pesquisa como questões textuais e discursivas presentes nessas resoluções nas inúmeras resoluções da Anvisa são mobilizadas para a construção de sentidos no texto para o alcance de respostas às questões de pesquisa estabelecemos como objetivo geral investigar questões textuais e discursivas presentes nos textos de duas RDCs a 275 de 2002 e a 216 de 2004 a fim de compreender estratégias para a construção de sentidos no processo de ensino e aprendizagem a gente já viu que o profissional nutricionista ele tem essa formação com o pezinho ali na docência que ele vai ser habilitado ali para capacitar os manipuladores de alimentos e a gente vê também que os manipuladores de alimentos eles precisam dessa educação permanente e aí os desdobramentos desse objetivo geral então por conseguinte os questionamentos de pesquisa nos sugeriram os seguintes objetivos específicos identificar descrever analisar e interpretar marcas textuais discursivas empregadas a estrutura composicional das resoluções e os dispositivos linguísticos que contribuem para a orientação argumentativa dos textos com relação a nossa fundamentação teórica nós nos ancoramos nos postulados da linguística de texto com Marcus Koca Cavalcanti entre outros autores a nossa pesquisa também ela está fundamentada na análise textual dos discursos tanto para os procedimentos teóricos quanto para os procedimentos metodológicos com a DAND 2011 2019 2022 na linguística da enunciação também que a gente entende que tem uma força enunciativa nos enunciados ali nas sentenças embora a gente neste estudo a gente não avançou a discussão nesse sentido mas a gente também fez consulta a esse referencial teórico para desenvolver as nossas análises com Ducro Guentevá Rabatel Flores Fiorin e a gente também fez estudo de teorias da argumentação e trabalhos que versam sobre a argumentação e essa formação sociodiscursiva jurídica para conseguir entender o corpus e também fundamentar a nossa discussão então a gente traz esses autores nessa dimensão aí Perman Amossi e trabalhos também desenvolvidos nessa área com Pinto Cabral Lourenço Rodrigues Passeje Silva Neto Rodrigues e Passeje enfim então a gente traz essa fundamentação teórica para a nossa discussão em termos metodológicos o nosso estudo ele tem abordagem qualitativa de natureza interpretativista e acompanha o método indutivo de análise com relação aos dados diante da legislação prevista pela visa controle higênico sanitário nos estabelecimentos produtores industrializadores de alimentos e em serviços de alimentação a gente viu uma vasta possibilidade né é um vasto acervo aí com relação à legislação mas aí a gente fez um recorte e delimitamos duas resoluções como corpos de pesquisa a resolução número 275 de 2002 e a resolução número 216 de 2004 as resoluções elas são formuladas levando em consideração situações específicas aqui como eu falei a gente vai tratar de resoluções que propõem um controle gênico sanitário em estabelecimentos produtores industrializadores e nos serviços de alimentação e é condição comum a essas duas resoluções a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos visando a proteção a saúde da população então por isso que a gente fez né dentro e lá o acervo de legislações de resoluções a gente fez esse recorte aqui estão as duas resoluções com as quais a gente trabalhou né para fazer a nossa discussão então do lado esquerdo tem os dados aqui da tá pequenininho porque eu fiz um recorte da primeira página da resolução mas aqui traz o órgão a emenda o âmbito de aplicação né para as duas do lado esquerdo com relação a RDC 275 e do lado direito com relação a RDC 216 sobre a estrutura composicional dessas resoluções nós observamos com relação a estrutura composicional da RDC 275 que ela contém aquelas partes prototípicas né de uma lei então a gente observou lá um epígrafe então essa resolução ela tem um título ela tem ela é seguida de uma emenda que traz um breve resumo ali do que essa resolução vai tratar tem um preâmbulo então lá vai vai ter os enunciados do diretor geral da Anvisa né anunciando que essa resolução ela tem tantos âmbitos de aplicação é aplicado em em tais dimensões né e após essa apresentação né essa parte inicial vem uma parte é que a gente entende que é uma parte mais jurídica né uma parte normativa e aí na RDC 275 ela é composta essa parte normativa por um anexo né intitulado regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores industrializadores de alimentos e aí esse anexo ele tem todos esses pontos aí o alcance o objetivo o âmbito de aplicação seguido de definições das referências utilizadas para embasar esse texto e aí vem um conteúdo mais específico com relação à resolução que são os requisitos para a elaboração dos procedimentos operacionais padronizados a gente vai ver que a partir do tópico 4 até o tópico 5 e o anexo 2 a resolução ela vai tratar desses procedimentos operacionais padronizados né que a sigla é POP e a gente vai falar aqui muito utilizando a sigla e aí a gente vai tentar na discussão observar o a ligação existente entre esse conteúdo mais específico da resolução e a capacitação dos manipuladores né para efeito da RDC 275 2002 considera-se procedimento operacional padronizado o POP como procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na produção armazenamento e transporte de alimentos então a gente vai ver aí que existe uma resolução para falar o passo a passo né de como esse essa conduta ela precisa ser executada pelos manipuladores de alimentos e aí a gente vai ver que tudo isso aí todo esse procedimento ele também precisa ser repassado não é responsabilidade somente do nutricionista ele precisa ser repassado para os manipuladores de alimentos e a gente vai ver que há uma obrigatoriedade em formar os manipuladores de alimentos com esses conceitos com relação à estrutura composicional da RDC 216 de 2004 ela também segue né um um comportamento prototípico como a resolução é 275 de 2002 né tem uma parte inicial com epígrafe né que é o título lá da resolução tem o número tem a data seguido da emenda depois do pré depois vem o preâmbulo e em seguida vem o anexo 1 esse anexo ele também é traz um conteúdo bem específico da RDC 216 normalmente nos anexos estão contidos os conteúdos mais específicos das resoluções a gente já já consegue identificar além da emenda né pra gente ficar situado além do que se trata nos anexos a gente já consegue recuperar essa informação seguido do anexo 1 que trata do regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação vem o alcance dessa resolução vem o objetivo dessa resolução o âmbito de aplicação dessa RDC as definições de alguns termos e as referências utilizadas a partir do ponto 4 né e aí vai do ponto 4 até 4.12 tudo isso aí né vem tratado de modo bem específico sobre as técnicas de boas práticas para serviços de alimentação sobre os nossos resultados em relação a estrutura composicional a DAM 2011 ele postula que o plano de texto ele pode ser fixo quando marcado pelo estado de um gênero o estado histórico de um gênero do discurso ou ocasional quando deslocado em relação a um gênero do discurso nesse sentido o estudo do nível da estrutura composicional nos sugeriu um caráter convencional para os planos de texto tanto da RDC 275 quanto da RDC 2004 visto que segue em uma organização prototípica com base nos nossos achados a estruturação das resoluções acompanha parcialmente as diretivas da constituição federal de 1988 e da lei complementar número 95 de 1998 que esses textos de lei eles trazem informações sobre as partes das leis como compor uma lei quais partes elas são essenciais na produção desses textos então a gente vê que existe uma regularidade com relação ao que é previsto tanto na constituição quanto na lei complementar a alteração que a gente observa diferentemente das leis as disposições para aplicação do conteúdo normativo das resoluções a gente percebe que encontra-se no início enquanto nas leis é a parte final o âmbito de aplicação daquela lei então tem apenas essa alteração de espaço de espaço ali no texto de plano de texto mas com relação ao conteúdo a gente também observou que essa parte final que trata do âmbito de aplicação e do vigor nas leis na vigência das leis por exemplo está presente também nas resoluções com relação ao estudo dos verbos modais a gente também tem como objetivo de pesquisa identificar o uso dessas marcas textuais discursivas aqui a gente seleciona o emprego dos verbos modais como inclusão nos textos uso nos textos para efeitos de sentidos específicos a gente vai discutir um pouquinho sobre isso então no estudo dos verbos modais foram observados enunciados com a presença de poder e de dever como marcas linguísticas importantes para efeitos de sentidos na cadeia produtiva de alimentos então a gente vai ver que o emprego desses verbos modais nas resoluções esse emprego ele vai implicar tanto na formação do nutricionista quanto na formação do manipulador de alimentos bem como na prática desses profissionais na cadeia produtiva de alimentos então das 33 ocorrências do verbo dever na resolução 275 a maior parte encontra-se nos enunciados a partir do ponto 4 como eu falei e no ponto 5 que são as partes mais específicas nesse fragmento aí da RDC 275 os estabelecimentos produtores industrializadores de alimentos devem desenvolver implementar e manter aí a higienização o controle a higiene o manejo de resíduos então esse termo ele é utilizado para indicar obrigatoriedade dos estabelecimentos em desenvolver implementar e manter esses tops então para cada item desse aí ele marca o dever como obrigatoriedade na RDC 275 ainda os procedimentos operacionais padronizados eles devem ser revistos em caso de modificação em que impliquem alterações nas operações documentadas então ele sempre utiliza o verbo dever para indicar uma obrigação reforçando a importância da revisão dos tops para garantir a conformidade e a prática desses manipuladores de alimentos com relação ao verbo o poder a gente encontrou menor recorrência a gente encontrou em três pontos aí podem utilizar podem apresentar os tops eles podem ser apresentados então a gente observa que o uso do poder ele é mais modalizado ele tem uma possibilidade maior de permissão o pode ele é marcado para possibilitar a gente observou isso como uma situação de permissão então o pode ele foi utilizado nesse sentido dentro da RDC 216 a gente observou muita ocorrência do verbo poder em 163 situações e aí a gente vê que que essa recorrência do dever na do uso do dever na resolução 216 é um critério aí que indica a obrigação e a exigência de que tudo aquilo que é marcado como dever obedeça as especificidades da resolução então a gente identificou aí essas marcas e a gente observe que o uso é bastante frequente né para indicar de fato essa obrigatória é dada eu estou passando porque está encerrando aqui o meu tempo e outro ponto que é relevante de destacar nessa discussão é o comprometimento previsto pela resolução com a capacitação desses manipuladores a gente observou que o emprego do verbo dever ele vem ali sinalizado em todos os itens que são destinados aos manipuladores de alimentos né outra discussão positiva produtiva é o uso do verbo o poder é com força argumentativa ao compor enunciados relacionados com o padrão higiênico sanitário também exigido pela agência nacional de vigilância sanitária como por exemplo deve existir separação é entre as atividades deve ser utilizada somente água potável os manipuladores eles devem lavar cuidadosamente as mãos então a gente também vê essa força argumentativa do poder né obrigando os manipuladores de alimentos a seguirem as recomendações da Anvisa a gente viu pouca recorrência do verbo poder na RDC 216 a gente viu em quatro momentos e para fechar para não tomar mais muito tempo aí os resultados deste estudo apontam para a relevância dos verbos modais como marcas importantes aí né uma marca textual discursiva expressiva para adequação da cadeia produtiva de alimentos nos serviços de alimentação e as expressões da língua a partir dos verbos poder e dever eles mobilizam argumentativamente os enunciados das resoluções como a gente observou foi rapidinho mas eu acho que a gente conseguiu visualizar isso então a dimensão linguística a gente entende que ela extrapola os limites legais dos textos das resoluções visto que condiciona o cumprimento de normas e contribuem especialmente para a formação prática do profissional responsável né por entregar um alimento seguro desculpa se eu extrapolei o tempo e essas são algumas referências que a gente utilizou para essa fala obrigada Cláudia muito obrigada você traz para esse congresso uma questão séria e eu agradeço muito a pesquisa a partir de agora eu vou apresentar uma pequena parte de um resultado de trabalho desenvolvido na Universidade de São Paulo então eu só já estamos aqui e é muito importante dentro deste congresso de formação de professores o meu foco é com os licenciandos da Universidade de São Paulo na escola pública né e como eles contribuem com oficinas remotas no programa de iniciação a docência promovido pela CAPES então este é o meu plano de apresentação eu vou contextualizar o problema tudo muito brevemente encaminhar como foi feita essa oficina de gênero do discurso que eu propus com os licenciandos e vou apresentar uma pequena parte da proposta didática que os licenciandos fizeram dirigidos ao nono ano do ensino fundamental numa escola da prefeitura o tema então são as oficinas de gêneros discursivos e aqui entre várias propostas desenvolvidas na formação dos licenciandos alunos que já estão numa fase avançada do curso de letras não é eu quero apresentar a oficina de gêneros do discurso por duas razões por introduzir conceitos e conteúdos específicos quanto a produção de textos argumentativos com o propósito de discutir ações afirmativas e ativas nas aulas de português para o ensino fundamental dos anos finais e também propor vivências e interações entre os professores da escola pública que eram supervisores dos licenciando nós como coordenadores deste programa governamental e dos alunos que trouxeram então problematizações temáticos e puderam colaborar efetivamente com os professores dessa escola CEL Casa Blanca o problema é que quando tivemos a pandemia da COVID-19 nós já estávamos com o programa governamental o PIBID e a escola e de modo tão rápido tivemos que alterar toda a nossa participação que seria presencial para o ensino remoto usando então as tecnologias digitais né e aí a pergunta era como vamos fazer esse subprojeto de língua portuguesa né com os alunos uma vez que a CAPES quis manter o programa mesmo de modo remoto né e aí é que construímos as oficinas atendendo os professores e atendendo os alunos da escola o objetivo é refletir sobre a atuação concreta desse subprojeto na formação dos licencianos de letras junto a esse centro educacional unificado na periferia da cidade de São Paulo especificamente na zona sul e é importante salientar o quanto que os licencianos se beneficiaram do trabalho proposto pelo PIBID essa é uma valorização importante né a gente destacar a nossa fundamentação teórica tem os princípios pedagógicos do professor Paulo Freire né uma pedagogia de abrir espaço nessa tomada de consciência dos estudantes pobres na sua opressão que sofriam a partir dessa situação e propondo uma libertação os oprimidos só um momento você pode você pode Orlando subir novamente ah tenho que compartilhar então entendi veja se vai dar vou compartilhar deu certo ok posso continuar ok obrigado então essa questão não é da gente ter nas escolas públicas uma posição de autonomia mesmo em situações tão adversas né o professor Paulo Freire foi um dos grandes educadores que promoveu essa questão de desenvolver a palavra e que o aluno pudesse ter a sua própria voz e tivesse portanto um protagonismo né diferente de um regime de manipulação com armas de dominação o que mais Paulo Freire defendeu foi uma pedagogia humanizadora de ensinar aprendendo aprendendo e ensinando estabelecendo relações dialógicas é o conceito de gênero do discurso na concepção de Bakhtin e o círculo é de que ele os gêneros não são entidades abstratas idealizadas né como na concepção clássica aristotélica nem como estruturas ou mesmo de modo abstrato subjacentes a texto os gêneros do discurso são marcados pela heterogeneidade pela interação discursiva e pela via da historicidade e discursividade né uma questão valorativa que recebe um papel fundamental para o estudo dos diferentes gêneros do discurso em diferentes esferas de circulação então a metodologia que nós adotamos nessa oficina para licenciandos e para os professores da escola do CEL foi uma abordagem teórico metodológico da análise dialógica do discurso e com isso nós consideramos a formação conjunta por meio de oficinas em que os professores coordenadores da Universidade de São Paulo e com a participação dos professores supervisores os que estão na escola e os nossos licenciandos que também participaram de várias oficinas aqui por uma questão de tempo eu falo dessa oficina do gênero do discurso a outra questão foi que eles atuaram em aulas remotas então eles produziram material didático os professores levaram para os alunos por meio de WhatsApp ou mesmo do Google Classroom e com isso eles puderam interagir com o resultado da produção didática que foi feita nessas oficinas e os resultados dessa oficina né ela acabou vários alunos nós trabalhamos em grupos de quatro alunos que produziram uma proposta didática aqui eu estou trazendo um exemplo feito por uma por um grupo que coletou corpos né em diferentes gêneros argumentativos da esfera jornalística e este grupo acabou escolhendo artigo de opinião não é e também pudemos verificar como esses gêneros eram ensinados nos apostilados que a prefeitura fez para o tempo da pandemia né e no final eles produziram os licenciandos da USP produziram propostas didáticas né para o nono ano artigo de opinião editorial resenha carta aberta aqui eu falarei só do artigo de opinião então vejam que já é uma atividade para os alunos que começa com um bate-papo inicial você vai ler a seguir uma fotografia do jornalista francês Jacques Guiaz que circulou em um dos jornais sobre o protesto contra a violência doméstica ocorrido na cidade de Tel Aviv em Israel então o aluno entra em contato com esta fotografia que saiu na folha de São Paulo não é no caderno B e tem esta foto e tem esta legenda protesto mulheres israelenses no domingo 7 de março em caixões de mentira representando as mortes pela violência doméstica em Tel Aviv então a partir daí eles tem uma outra foto que é publicada é a mesma foto do Gaes só que agora ela está circulando né no jornal filipino e a grande diferença é que a foto publicada na folha de São Paulo ela tinha 11 caixões a gente não conseguia ver duas mulheres uma com o megafone e a outra com a placa escrito não quero ser a última e com isso as questões foram propostas que eles observassem essas diferenças e procurassem identificar os acréscimos presentes nessa segunda foto e quais as informações apresentadas nessa fotografia para discutir o tema em torno do direito da mulher então enquanto aqui a mulher fala com o cartaz com o megafone enquanto as outras estão todas como mortas dentro dos caixões um caixão está sem a pessoa e aí passamos então para o artigo de opinião que foi publicado na folha de São Paulo pelo dia internacional da mulher a juíza Renata Gil que escreve então basta de feminicídio e o que a proposta didática faz é questões que norteiam a leitura desse artigo de opinião não é a proposta do pacote basta consiste em uma série de alterações do código penal e da lei Maria da Penha para punir quem comete violência doméstica Renata Gil defende esse projeto de lei no seu texto a quem ele se dirige a juíza e mulher a autora procura convencer os deputados e os senadores a proteger as mulheres brasileiras no primeiro parágrafo que argumento básico é apresentado então aí eles vão seguindo também e reconhecendo quais são os argumentos e quais os recursos linguísticos utilizados que a juíza assume uma posição que era aprovar a lei do pacote basta que em julho foi aprovado daquele ano e aí fica então a discussão em torno desse gênero artigo de opinião e o foco é o tema no dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher no Brasil e em muitos países qual o propósito de Gil em escrever artigos sobre o feminicídio exatamente nesse dia e qual é a finalidade do artigo de opinião qual é o perfil dos interlocutores porque ela está falando diretamente com o Congresso Nacional porque ela precisa da aprovação da lei e também com os leitores da Folha de São Paulo não é então é essa era a exploração e por fim a proposta didática vai fazer uma síntese de conhecendo o gênero quem escreve esse artigo de opinião a importância da autoria em assumir uma posição e os marcadores como o pronome pessoal o verbo na primeira pessoa e quando é que ela faz esse jogo de usar a primeira pessoa e usar a terceira pessoa depois quais os recursos linguísticos utilizados e a síntese do que significa um gênero do discurso o artigo de opinião publicado em jornal impresso não pudemos tratar de um jornal digital uma vez que naquele momento os alunos tinham muita dificuldade de acesso à internet e chego às considerações finais não é em que a importância desse programa governamental que pode reunir licenciando do curso de letras os supervisores que são os professores da rede e os coordenadores que somos eu professor Paulo II Vanessa Monte Beatriz Gil conseguimos minimizar os terríveis efeitos da pandemia nas escolas públicas e os alunos tiveram interações com os nossos licenciantes as situações formativas e interventivas mediadas pela internet apresentaram resultados significativos e esse contexto online reorganizou as interações didáticas que passaram a requerer recursos digitais antes pouco ou nada utilizados nas escolas esse aspecto resultou numa maior dimanificidade das aulas mas também acabou dificultando a interação e até excluindo alguns discentes pois os estudantes da educação básica e licenciando às vezes não possuíam sinal de internet ou aparelhos eletrônicos para a participação das atividades as atividades propostas organizaram os distintos construtos teóricos da linguística permitindo compreender e aprofundar as orientações presentes nos documentos oficiais que regem a educação básica no país e é importante salientar que tornar o licenciando e o estudante da escola pública sujeito de seu saber dando espaço para que eles tenham a possibilidade de assumirem a sua própria voz e o seu próprio percurso os licenciando como futuros professores de português aqui estão as minhas referências e muito obrigada nós prosseguimos e agora eu convido o professor Urbano Cavalcante para partilhar conosco a sua pesquisa a quem eu agradeço a participação Urbano a palavra é sua boa tarde a todos agradeço a recepção professora Marimês e agradeço igualmente professora Maria das Graças Rodrigues e ao professor Alessandro Teixeira Gomes pela acolhida nesse simpósio tão importante sobre formação de professores e ensino de línguas A proposta que eu trago hoje é intitulada Gêneros Digitais como Objeto de Estudo e Pesquisa um relato de experiência com discursos nas redes sociais nas alas de língua materna eu sou professor Urbano eu atuo no Instituto Federal da Bahia Campos em Lhéus e no programa de pós-graduação em Letras Linguagens e Representações e Profiletras da UESC na Universidade Estadual de Santa Cruz também em Lhéus e atualmente estou em estágio de pós-doutorado na USP sobre a supervisão da professora Maria Inês bom o meu plano de texto para essa exposição cabe uma introdução umas reflexões teóricas a metodologia do meu relato de pesquisa o relato de pesquisa propriamente dito as considerações finais e as referências bom eu inicio falando que diferente de outras apresentações que eu trago uma determinada pesquisa resultados parciais e resultados finais de uma investigação de grande fôlego para essa apresentação eu estou falando de um lugar de professor de língua portuguesa da educação básica como eu disse eu sou professor do Instituto Federal embora eu atue também nos programas de pós-graduação na universidade então agora é um professor de português do ensino médio de uma educação básica do Instituto Federal da Bahia e aí o trabalho que eu vou apresentar para vocês é uma experiência que eu desenvolvi no ensino de línguas com gêneros discursivos da divulgação científica na esfera digital com os alunos do ensino médio integrado lá do IFPA Campos e Lemos e como consta do resumo o objetivo da apresentação é apresentar um relato de experiência na educação básica a respeito de um trabalho com o ensino de português a partir do estudo de gêneros digitais da divulgação científica nas redes sociais plataforma que a maioria dos nossos estudantes eles têm acesso e interagem por meio de seus aparelhos eletroeletrônicos então vamos lá uma das primeiras reflexões teóricas sobre esse trabalho diz respeito à teoria dos gêneros do discurso que de certa forma a professora Mara Inês já antecipou essa reflexão mas eu gostaria de fazer uma leitura de uma citação emblemática e que comporta a compreensão que eu tenho que eu utilizo para o trabalho com língua portuguesa no ensino médio o Bakhtin vai dizer que todos os campos de atividade humana estão ligados ao uso da linguagem compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana o que é claro não contradiz a unidade nacional de uma língua e essa parte importante o emprego da língua efetiva-se na forma de anunciados orais e escritos concretos e únicos proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de atividade humana esses anunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo temático mas também pelo seu estilo e acima de tudo pela estrutura composicional esses três elementos estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e aí o Bakhtin termina essa reflexão conceituando os gêneros do discurso como relativamente estáveis de enunciado dessa proposição do Bakhtin na obra o gênero do discurso que ele escreveu ali no início da década de 50 do século passado essa ideia de que nós nos comunicamos através de gêneros e que esse gênero reflete reprata as condições socioculturais e que ele circula em determinado ambiente que tem um produtor e um receptor nos são caras para pensar como é que os sujeitos interagem por meio das redes sociais e principalmente quando está em jogo o uso de gêneros da divulgação científica uma outra reflexão teórica que eu trago é o porquê da escolha do tema da divulgação científica e o que é que a gente entende por esse conceito de divulgação científica dentro do âmbito dos estudos dos estudos da linguagem são várias as perspectivas que conceituam a divulgação científica ora nós estamos vivendo um contexto contemporâneo de muito ataque à ciência de muito ataque à divulgação da ciência ao fazer científico com a questão de descredibilidade em relação à ciência ao fazer do cientista muitas fake news teorias das conspirações etc e tal então nesse contexto divulgar a ciência é uma atividade que assume um papel importante nessas relações que nós estabelecemos sociocomunicativamente com os nossos pares na nossa sociedade de forma geral e aí muitos autores conceitam a divulgação científica como uma mera tradução do texto científico para um texto jornalístico mais palatável para um público especialista outros dizem que é uma espécie de resumo outros dizem que é uma espécie de tradução outros conceituam a divulgação científica como um gênero do discurso e outros ainda conceituam como uma esfera de circulação esfera ideológica de circulação de discursos nas minhas pesquisas aí eu estou falando do ponto de vista teórico eu entendo a divulgação científica como um diálogo entre esferas você tem a esfera científica você tem a esfera educacional você tem a esfera mediática você tem a esfera jornalística a cultural todas elas no estabelecimento de uma relação recíproca constrói esse fenômeno que nós chamamos de divulgação científica e os gêneros nesse quesito seriam essas produções que materializam esses projetos de dizer de divulgar a ciência não para o público especialista porque isso nós já fazemos nas academias os pesquisadores e cientistas já fazem seus estudos de pesquisa já produzem suas teses seus artigos seus papers etc e tal estamos pensando nesse gênero que são produzidos e endereçados a um público que não é especialista daquela área do conhecimento e nas redes sociais a gente tem uma gama de produção tecnolibageira que tem essa finalidade é geralmente um tweet que um determinado cientista com sua conta publica é um determinado story que um determinado usuário do instagram coloca é uma live que se faz principalmente no período da pandemia esse gênero live que foi muito requisitado então é isso a divulgação científica dialoga diversas esferas e dentro na relação dessas esferas nós temos a variedade de gêneros discursivos que a materializa e nas redes sociais nós temos os gêneros digitais bom o outro ponto da reflexão teórica diz respeito a importância das tecnologias digitais no ensino de línguas a gente vive em um momento atual na contemporaneidade a gente sabe da importância e da contribuição que as tecnologias digitais tem nos apresentado no campo educacional no geral e no ensino de línguas em particular então é o desafio do professor e uma tarefa que pode ser muito enriquecedora ele transformar aquele uso do aparelho eletroeletônico da tecnologia digital do smartphone que todo aluno tem como um prejudicador da dinâmica da sala de aula que o aluno está deixando de assistir aula para poder estar no whatsapp o aluno está deixando de fazer atividade porque está assistindo algum vídeo no youtube então a gente está adiante de buscar aliar essas tecnologias digitais para o ensino de línguas porque elas são extremamente contribuem de forma extrema no processo de ensino e aprendizagem e aí eu trago uma discussão rápida de uma citação de Santaella num artigo que ela fala das ambivalências da divulgação científica na era digital que ela diz que a questão da divulgação científica na cibercultura está examinada sob o ponto de vista dos malefícios que as redes têm causado para o conhecimento da ciência por parte de seus usuários do outro lado da gangorra entretanto a disseminação da informação nas redes também traz grandes benefícios não só para o fazer da ciência quanto também para a sua divulgação então ao mesmo tempo que a internet no geral e as redes sociais no particular oportunizam a propagação de notícias que muitas vezes não possuem um cunho de veracidade por outro lado o seu alcance a quantidade de usuários permite que ela se propague e possa ser utilizada para o bem de todos uma outra reflexão pensando no ensino de línguas a partir das tecnologias vem de uma reflexão proposta pela BMCC quando diz que compreender utilizar e criar tecnologia de informação e comunicação de forma crítica significativa reflexiva e ética nas diversas práticas sociais incluindo as escolares que é a reflexão que nos interessa aqui para se comunicar acessar e disseminar informações produzir conhecimento resolver problemas exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva então é isso de a gente saber fazer o uso de forma crítica dessas ferramentas que estão ao nosso dispor e que nós não podemos fugir porque hoje nós respondemos um e-mail a partir de um clique no celular a gente telefona para alguém a gente conversa com alguém pelo celular a gente lê algumas informações que antes era na revista e no jornal impresso pelo celular no deslize de uma tela e ainda vai dizer que é desafiador para nós que somos de outra geração e que não somos os nativos digitais como os nossos estudantes a BNCC vai dizer que o professor não precisa ser o detentor do conhecimento técnico sobre o uso das ferramentas disponíveis mas sim o mediador que vai auxiliar os estudantes na reflexão sobre os melhores usos possíveis das TEDx e aí esse ponto que também nos é interessante nós quando chegamos na sala de aula muitas vezes ao utilizar um determinado aparelho eletrônico ao utilizar uma determinada plataforma ao utilizar um determinado aplicativo a gente tem um processo de manuseio totalmente diferente desses alunos que nasceram nessa sociedade que a gente pode chamar de nato digital pela minha experiência como professor de educação básica quantas e quantas vezes precisei fazer um determinado uso de um determinado aparelho e foi o aluno que auxiliou não professor é aqui que se faz é aqui que coloca esse cabo vai aqui clica aqui clica por lá então o professor pode ter pode estar nesse lugar de não ser o sabedor e dominador das tecnologias para o sucesso de sua aula mas ser o mediador fazer uso dessas tecnologias para que isso possa contribuir nesse processo de ensino-aprendizagem e aí diante dessa gama na contemporaneidade nessa gama variedade infinita de gêneros discursivos principalmente no ambiente digital nós temos um outro desafio que nos aparece é preparar formar o nosso estudante para o universo da leitura e da produção de textos multimodais e aí o conceito de multilegramentos forjado lá na escola de Nova Londres e propagado aqui no Brasil principalmente pelos estudos da professora Roxane Bojo nos é muito interessante quando ela diz que a questão dos multilegramentos aponta para dois tipos específicos importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades principalmente urbanas na contemporaneidade a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio das quais elas se informam e se comunicam hoje na nossa interação via gêneros discursivos raras são as situações sociocomunicativas que o gênero é puramente verbal e pensando nos gêneros na era digital a gente tem o texto verbal e a gente tem as outras semiosas a gente tem a imagem a gente tem o som a gente tem a cor a gente tem o movimento a gente tem o áudio e por aí vai então pensar o ensino de língua portuguesa que ultrapasse aquele ensino de língua que era falcado apenas no estudo da estrutura da língua no domínio da nomenclatura gramatical e na utilização da norma culta em todas as situações como sempre se prevê domina a norma culta e ela vai lhe salvar de todas as situações como sócio-comunicativas a gente passa para pensar o texto o enunciado os gêneros nessa multifacetada forma de existência e de circulação e aí para esse relato de experiência eu quero dizer que esse trabalho com os gêneros digitais da divulgação científica nas aulas de língua portuguesa partiu inicialmente para nós chegarmos nas redes sociais de uma web pesquisa etnográfica Cosimetes vai dizer que a pesquisa etnográfica é aquela que através do uso dos recursos da computação você tira um desenho de um panorama de uso da internet então a partir da pesquisa entre os alunos que é o que mais se faz na internet a gente chegou no uso das redes sociais e principalmente do Facebook então a gente focou nesses gêneros presentes nessa rede social aí escolhemos gêneros que nós trabalharíamos fizemos pesquisa nas redes de perfis de divulgação científica para nós vermos os gêneros que são ali publicados e o funcionamento do discurso desses gêneros digitais fizemos o levantamento junto com os alunos fizemos a análise fizemos um estudo comparativo daquilo que se apresenta nas redes e daquilo que muitas vezes eles têm no livro didático e a partir disso a gente desenvolveu a produção de gêneros acadêmicos e aí o ponto de partida é que nesse livro que era adotado no Instituto Federal da Bahia português contemporâneo diálogo reflexão e uso esse livro ele tem um capítulo no eixo de leitura e produção textual do texto de divulgação científica então os alunos estavam ambientados para entender a divulgação científica tem um exemplo de texto existiam as atividades de interpretação desse material apresentado nesse capítulo e a discussão ia em torno das questões textuais tinha as questões gramaticais tinha as questões da multimodalidade depois havia uma produção de texto então após que os alunos se ambientarem com o domínio do texto e de divulgação científica a gente partiu para o trabalho propriamente dito com os textos digitais então eles foram para a web a gente sabe que todos os nossos estudantes quase todos mas vamos trabalhar com a totalidade tem um aparelho eletroeletrônico muitas vezes tem uma conta nas redes sociais então a pesquisa foi procurar perfis de divulgação científica nas redes sociais e aí eles encontraram muitos perfis foi um levantamento muito interessante fizemos a leitura de alguns artigos que estavam sendo publicados muitas vezes nesse perfis e aí o interessante era mostrar para ele como no livro didático aparecia o gênero de divulgação científica porque o livro didático nesse momento assim como as tecnologias da informação e da comunicação é um forte aliado no processo e a gente fez um estudo comparativo de como se dava a estrutura composicional o estilo e o conteúdo temático dessas duas desses dois suportes de divulgação do gênero de divulgação científica e terminava com a publicação de gêneros porque eles acabavam lendo a matéria e fazendo um determinado resumo eles acabavam fazendo uma discussão produzindo um texto oral fazendo um debate em sala de aula muitas vezes dividíamos temáticas e cada um apresentava o seu trabalho de forma oral de uma produção de texto oral focado na argumentação e que de certa forma é divulgar para o coleguinha ou na sala de aula aquela discussão que ele fez em grupo aquele estudo que ele fez de forma separada e aí eu trouxe alguns exemplos de perfis que esses alunos encontraram que serviram como objeto de leitura e análise e aí todos aqueles conceitos teoricamente que eu acabei de mencionar sem necessariamente falar para o estudante mas ele entender o fenômeno eles foram resgatados nesse momento então eles trouxeram perfis de ciência hoje das crianças que aconteceu nas redes sociais mas também trouxeram olha que interessante perfis ciência hoje para as crianças que existiam lá no Facebook e muitas vezes no Twitter e também perfis por exemplo de cientistas e o interessante é eles observarem como dependendo do público-alvo dependendo do auditório dependendo do interessamento a produção do enunciado para ser veiculado nas redes sociais ele assume uma nova estrutura ele assume um novo estilo e ele faz uso de uma outra estrutura composicional então a análise dos alunos de perceber os recursos verbos visuais nas produções a observação dos alunos quando a publicação dizia para ler o artigo completo clique aqui diferentemente da leitura linear de uma página de livro que você folia e segue linearmente na leitura do hipertexto você abre novos links que leva para outros lugares perceber por exemplo nos textos da ciência hoje que ali as diferentes vozes eram convocadas pelo divulgador e autor do post para poder construir o seu enunciado então a gente tem aí a questão da heterodiscursividade eles perceberam aqui tem a voz de cientista aqui tem a voz de um sociólogo olha o jornalista falando aqui então os alunos começaram a perceber esse movimento dialógico e discursivo na construção do enunciado e por outro lado eles perceberam também que no perfil do professor do cientista o Nicoleles a gente tem outra forma de divulgar a ciência eles perceberam por exemplo o uso do print da primeira folha de um artigo científico que está em inglês e que a postagem tem pouco texto enquanto dirigido para as crianças e adolescentes você tem mais texto para melhor compreensão desses sujeitos desses sujeitos que estão em processo de formação enquanto o Nicolau e o Coleles ele tem o público diferenciado de ciência hoje para crianças então vejam que questões das vozes sociais do hétero discurso da verbovisualidade da multissemiose foram fenômenos que eles foram observando e adquirindo uma postura leitora mais competente e mais profita bom diante disso aí eu vou chegando nas reflexões finais de que esse trabalho com gêneros da divulgação científica impossibilitou e que eu chamei aqui de possibilidades de caminhos para o letramento digital científico e acadêmico letramento digital no sentido de eles dizerem ao final das atividades que agora a gente analisa diferente a gente vai conferir se aquela informação é fato é fake ah tem que ver se aquilo não é uma fake news etc e tal científico porque eles acabam valorizando o fazer científico e observando a sua importância e acadêmico porque no âmbito da sua formação de ensino médio de leitor e produtor de texto ele estava produzindo também textos para a atividade da disciplina mas também para a sua formação para a sua avaliação né no componente curricular e aí eu chego nessas questões que eu acho que eu já acabei de sinalizar por causa do tempo né a valorização da ciência e da divulgação muda o olhar né do nosso estudante quando essa leitura ela é mais cuidadosa e ela observa toda a sua configuração iniciativa a gente destaca a importância das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem então os recursos digitais eles têm que ser o nosso aliado e não o nosso inimigo o desenvolvimento da capacidade crítica de leitura e interpretação de textos multissemióticos e perceber que essa multissemiose ela é importantíssima na construção do sentido dos textos aprimoramento das habilidades sociocomunicativas hoje que a gente não só dialoga no tete a tete no diálogo passe a passe mas a gente se comunica utilizando o whatsapp a gente se comunica mandando e-mail a gente se comunica com o vídeo no youtube a gente se comunica de diversas maneiras né aperfeiçoamento das competências de leitura e de produção de textos para compartilhamento em diferentes suportes e ambientes então uma coisa é a produção de texto escrito outra coisa é a produção de um post para ser publicado numa rede social e a contribuição para a formação de sujeitos multiletrados que nós estamos diante desse fenômeno e também críticos e aí eu encerro finalmente encerro a minha reflexão com o último período que eu coloquei no meu resumo que eu submeti ao simpósio e foi aprovado e por isso nós estamos aqui eu disse assim que ao compararmos a atuação linguístico-discursiva de sujeito nas redes nós oportunizamos uma educação que incentive o uso consciente irresponsível e aqui esse irresponsível é no sentido bactiniano de responsável mas de responsivo de responder a demanda social de se posicionar criticamente da palavra nas redes comprometida com a verdade com a responsabilidade na exposição de ideias e no consumo de informações eu agradeço a atenção espero ter cumprido o tempo aqui são as referências dessa apresentação eu agradeço a atenção de todos muito obrigado pela oportunidade nós agradecemos essa partilha essa pesquisa que também nesse momento você está desenvolvendo com muita profundidade no seu pós-doutorado na Universidade de São Paulo então eu agradeço cumpri o prazo todos nós acho que fomos muito ociosos e deu muito certo a partir de agora nós temos 20 minutos para os debates para as perguntas para mais uma questão de aprofundamento já temos perguntas no Youtube e eu vou começar com uma pergunta do Youtube que é Ana Lúcia você se prepara que a pergunta está dirigida a você ela vem de Portugal da professora Isabel Seara e eu leio a pergunta parabéns estimada professora Ana Lúcia a sua apresentação foi extremamente interessante e desafiadora gostaria de perguntar se a celeridade e a elevada interatividade não comprometem justamente a leitura e a correta interpretação das mensagens na rede em qualquer ecossistema digital Ana a palavra é sua obrigada professora Isabel pela sua pergunta é muito pertinente de fato acho que a celeridade faz com que a leitura seja prejudicada acho que ela é ela é estudada demais muitas vezes e eu acho que a gente lê no processo em geral um processo que permite inferências equivocadas às vezes porque ela é fragmentada né na verdade é que a leitura ela se torna mais fragmentada toca o neto tem eu estava por aqui o Orlando já colocou você já está na tela Ana é só Ana que as perguntas são feitas na plataforma do Youtube então a gente aqui é só quem está no Youtube me passa sim é mas a gente vê aqui nos comentários a gente vê ah é então aí você pode isso isso e de fato qualquer sistema digital tem essa questão da leitura rápida e na verdade o processo de leitura né que nós fazemos nas redes no site em geral né nós temos saldos todos esses processos que são próprios das redes e da internet da web permitem mesmo professora eu concordo com você e agradeço por lembrar né e agora o fato é que também quando alguém posta alguma coisa muitas vezes imagina que os outros também conheçam todo o ecossistema que ela teve acesso acho que é um pouco por aí ela fez uma menção a um texto da outra jornalista e seria necessário que os seus seguidores fossem ver o texto para poder compreender a mensagem integralmente né era um pouco essa reflexão que a gente fazia obrigada professora e a referência bibliográfica de Brasil 2018 professora é a BNCC propriamente eu vou enviar depois obrigada Ana muito obrigada não é e nós vamos continuar entre nós também podemos fazer uma pergunta eu gostaria de me dirigir agora ao Madison esse seu trabalho de pesquisa extensivo não é Madison com relação a Olimpíada de língua portuguesa parece algo da maior importância né envolve o Brasil inteiro né tem um trabalho de longo percurso né de longa extensão e a sua escolha foi muito feliz a cultura do estupro no Brasil porque eu gostaria que era sobre isso que você dissesse uma vez que nós estamos falando com alunos da escola básica e portanto de ensino fundamental anos finais embora esse resultado tenha sido de 2016 há algo muito importante que é o Brasil de 2023 tem o maior índice de feminicídio então eu acho que esses temas estarem na escola orientando as jovens mulheres que veem muitas vezes sua mãe espancada violentada não é eu acho que eu gostaria de te ouvir como porque não é uma escolha aleatória então gostaria que você falasse e muito obrigada pela apresentação complementar marinês pois não no estupro também tem a questão da gravidez na adolescência que muitas vezes é decorrente de um estupro dentro da própria família são fatos assim os números no Brasil são imensos também nessa questão é verdade Ana muito obrigada acho que colocou muito bem Márcio a palavra é sua obrigada professora marinês professora Ana Lúcia sim a escolha foi relacionada a trazer para a visibilidade uma temática tão importante que infelizmente a cada ano a gente tem mais números dessa violência e parece que vocês até leram o texto porque não deu para trazer todos mas em um fragmento do texto quando a aluna vai citar o caso da cidade dela lá em Brasília ela vai falar que ocorreu um caso com a menina da primeira série do ensino médio um caso de estupro feito pelo é provocado pelo avô e todos da escola trataram até como de forma com naturalidade e a gravidez foi levada adiante e fizeram um chá de bebê aí ela problematiza como assim será que essa menina não teve escolha se ela vai decidir continuar ou não com essa gravidez e está havendo uma ajuda psicológica para essa criança porque a menina com 14 anos 15 anos na primeira série do ensino médio e está dentro do texto ela traz essa discussão e traz também os dados de um anuário e ela até qualifica os dados como obscenos porque são números extremamente alarmantes então a ideia mesmo é trazer esse texto finalista e trazer essas temáticas ligadas à mulher como a Enem trouxe também em relação ao cuidado e muitas vezes esse trabalho de cuidado evidenciado pela mulher ele simplesmente não é discutido não é visibilizado e até fazendo aí um aponte com o trabalho do professor Urbano na Paraíba a gente tem uma disciplina chamada protagonismo juvenil dentro da base diversificada eu sou professor do Estado e lá uma das temáticas é o feminicídio e quando nós estávamos discutindo essa temática infelizmente eu trabalho numa cidadezinha de 7 mil habitantes e numa cidade próxima ocorreu um caso assim extremamente chocante nesse sentido e os alunos falaram a gente produziu gêneros a gente fez um acolhimento temático dentro da escola porque trazer essa discussão é muito necessário para que a gente consiga reduzir esses índices então é isso professora obrigado o áudio professora o áudio ah Cláudia a pergunta é para você ela está proposta pela professora Maria das Graças que acompanha todo o nosso simpósio pelo Youtube gostaria que a Cláudia focalizasse um pouco mais a importância do conhecimento de todos nós acerca da manipulação dos alimentos a palavra é sua Cláudia primeiro eu vou eu vou falar um pouco mais sobre a motivação né do estudo eu tenho uma formação anterior a formação em letras eu sou nutricionista e trabalhei por cinco anos em serviços de alimentação em indústrias então assim é lá nesses espaços eu trabalhava muito com com essa atribuição né de formação de capacitação de manipuladores de alimentos e eu estava até discutindo com o Mattson depois eu disse Mattson olha já era algo que a gente trabalhava dentro dessas capacitações a gente já trabalhava justamente no reforço do uso né do efeito argumentativo que tem esses verbos né do poder e do dever porque assim no pelo menos na maioria dos espaços dos serviços de alimentação de indústrias que eu passei a mão de obra ela era pouco qualificada então eu tinha que focalizar né nas capacitações junto aos manipuladores eu tinha que focalizar naquilo que eu achava que era muito importante né dar atenção aquilo que fosse essencial para a prática deles né e que e que esse conhecimento que eu passasse para eles fossem determinantes né deles colocarem em prática para a segurança dos alimentos para que eles manipulassem os alimentos de forma segura para que esse produto manipulado chegasse ao consumidor né em condições controladas em condições higiênico-sanitárias controladas né e na área da nutrição a gente tem esse suporte né do da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da do Ministério da Saúde também que eles fornecem muitos instrumentos normativos né para a gente então enquanto profissional a gente precisa treinar essa equipe que a gente tem porque a gente é responsável técnico né então a gente não vai deixar as coisas acontecerem soltas porque no final das contas um alimento contaminado né chegar à mesa do consumidor e se instaurar um surto alimentar ali então quem vai ser responsável por isso é o responsável técnico né então já era uma prática que eu fazia lá nas minhas formações de de trazer aquilo que realmente né fosse importante deles deles absorverem assim dentre tantos conceitos que eles precisam né entender e colocar em prática já era um já era algo que eu tentava ali né com base nessa força argumentativa desses verbos né do poder do dever então já era algo que eu já trabalhava assim e e há um tempo eu venho tentando juntar essas essas minhas duas formações né e em diálogo com a professora a gente conseguiu estabelecer aí essa conexão e e a gente vai caminhar pra pra se aprofundar nisso né a gente entende a importância não sei se ficou claro mas assim eu entendo muito a importância né desse tipo de conhecimento para os manipuladores de alimentos porque é fundamental né o o instrumento de trabalho de um manipulador de alimentos são as mãos né o principal instrumento de trabalho e os conceitos de higiene eles são basilares então é são são conceitos assim importantíssimos por isso que a gente tentou estabelecer uma relação entre o uso desses verbos né desses verbos modais na prática né eles saírem ali de uma de uma recomendação normativa da resolução e de fato eles colocarem em prática e eu sentia que fluía sabe eles ficavam ai não ele está dizendo aqui que pode né eles já entendiam assim intuitivamente né que era uma possibilidade e aí quando eu trazia algumas partes das resoluções que dizia né que estava lá marcado que ele deveria fazer né que aquilo ali era uma obrigação dele não somente minha enquanto responsável técnica mas dele porque tem tem partes lá que são destinadas aos manipuladores então quando eu trazia o deve né e a gente discutia sobre esse efeito de sentido eles eles falavam entendendo assim né na força que aquilo ali tinha na pra pra conduta deles dentro dos serviços de alimentação é mais ou menos isso muito obrigada Cláudia eu acho que você esclareceu foi bem importante uma vez que é ensino né são pessoas que precisam aprender e tratar daquilo que é mais importante que é a saúde e a saúde que se faz com toda a higiene não é quantas doenças a gente consegue não ter caso a gente tenha um cuidado então é um trabalho de grande importância e a professora Graça tá dizendo muito bem Cláudia e nesse período passado só uma crescima rápido nesses tempos passados né a gente conseguiu entender na prática né o quão é importante a aplicação o quanto foi importante a aplicação de conceitos de higiene né pra prevenção das doenças e tudo a gente né então assim é importantíssimo então a gente eu saí ali daquele espaço que parecia que era importante só pra ali mas a gente acabou vivenciando né assim um contexto pandêmico que os conceitos de higiene eles foram bastante importantes né pra que a nossa saúde fosse preservada é verdade você tem toda razão e eu acho que o seu doutorado é de uma importância enorme pra sociedade né é acadêmica mas ela tem um resultado e um impacto também na vida social do país eu ainda vou chegando ao final mas há uma pergunta ao professor Urbano Cavalcante então ela vem Urbano da Universidade de São Paulo da Larissa Vieira Cerqueira que diz parabéns pela apresentação professor Urbano muito interessante que os alunos possam ir às redes sociais que já usam em seu dia a dia mas agora com um olhar atento à divulgação científica tenho uma questão quais as principais diferenças que os alunos notaram entre o texto de divulgação científica no livro didático e nas redes sociais a palavra é sua Urbano então obrigado obrigado Larissa pela pela pergunta Larissa do ponto de vista do conteúdo eles perceberam a similaridade ou seja um determinado post que falava da importância da vacina da descoberta da vacina durante a pandemia era um conteúdo que também apareceu no livro didático a observação maior deles era no sentido de que o texto de divulgação científica ele traz elementos como a questão do hétero discurso ele apresenta uma questão do estilo a estrutura composicional é diferente do que daquele publicado impresso porque muitas vezes o que estava no livro didático era o texto na sua totalidade o que estava nas redes sociais era um fragmento do texto muitas vezes com uma imagem um infográfico e muitas vezes com um link para ir para um outro texto para ir para um outro vídeo etc e tal então eles começaram a perceber que dependendo do suporte a gente tem o texto o enunciado apresentado de maneira diferente porque no universo digital você tem o uso da hipertextualidade você tem o uso dos hiperlinks você tem o uso das outras semioses que naquela na manifestação escrita não tem então esse é um dos principais ganhos agora do ponto de vista do conteúdo eles perceberam que de fato o divulgador aqui colocou segundo cientista pulando de catal para dar veracidade a confiabilidade àquele fato de enunciar diferentemente de um texto de opinião um artigo de opinião que o Matos por exemplo apresentou muitas vezes o autor ele que se posiciona diante de uma determinada temática no texto de divulgação científica você tem o papel do divulgador como aquele que pega o texto científico o transforma o reformula o traduz amplia reduz faz outras escolhas lexicais para chegar num público não especialista e aí muitas vezes quando é um jornalista que faz essa transição essa mediação ele precisa muitas vezes fundamentar aquela ideia que ele está apresentando aí é quando ele usa o discurso do outro para poder colocar no seu texto então do de divulgação científica para outros textos essa é a principal diferença e do de divulgação científica nas redes sociais para o de divulgação científica no suporte impresso são os próprios recursos da multimodalidade que vem aparecendo na contemporaneidade basicamente seria isso pela pesquisa pelos resultados e eu tenho a impressão de que agora se alguém quiser aqui manifestar ou então nós vamos passar para a etapa final que é o encerramento desse simpósio que tivemos contamos com o professor Urbano com o professor Márcio com a professora Ana Lúcia com a professora Cláudia com a professora Maria das Graças e que teve na sua concepção original também com o professor Alex Gomes e com isso nós agradecemos de maneira enorme a vocês a cada um a cada uma a excelência da pesquisa agradeço a todos que participaram conosco pelo Youtube com perguntas e também fortificando as nossas posições e dessa maneira no horário previsto pela programação encerramos este simpósio temático desse congresso Educar e do Sere e que passará a partir das cinco horas para a mesa de encerramento que será feita pelo Youtube muito obrigada um bom final de tarde a todos e encerramos o nosso simpósio muito obrigada a todos o nosso simpósio e o nosso simpósio e o nosso simpósio